Meu coração, não sei porquê, bate feliz Quando te ver e os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim, foges de mim Meu coração, não sei porquê, bate feliz Quando te ver e os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim, foges de mim Ah, se tu soubesses como eu sou Tão carinhoso, muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor dos lábios meus A procura dos teus Vem matar essa paixão Que me devora o coração E só assim, então, serei feliz Vem, 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 vem Vem, 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 vem Então serei feliz, bem feliz Meu coração Se inscreva no canal